Se for do meu jeito, as coisas seriam assim Tudo perfeito, como sonhei pra mim Quando o tempo fecha, às vezes não quero aceitar Queria todo mundo aqui, mas hoje não dá De repente, tudo mudou e não foi como eu pensei Mas vai ser um dia feliz Não é do jeito que eu quis, algo eu tenho que aprender Vou seguir e ser melhor Eu sei, Deus sempre cuida de mim, vai me proteger Levanta e diz, vai ser um dia feliz Deus criou planetas, estrelas no céu e no mar Um mundo perfeito, entre vai enxergar E quando escurece, um motivo deve existir O sol já volta a brilhar e vamos dançar por aí De repente, tudo mudou e não foi como eu pensei Mas vai ser um dia feliz Não é do jeito que eu quis, algo eu tenho que aprender Vou seguir e ser melhor Eu sei, Deus sempre cuida de mim, vai me proteger Levanta e diz, vai ser um dia feliz Levanta e diz, vai ser um dia feliz Vai ser um dia feliz Não é do jeito que eu quis, algo eu tenho que aprender Eu sei, Deus sempre cuida de mim, vai me proteger Eu sei, Deus sempre cuida de mim, vai me proteger Levanta e diz, vai ser um dia feliz Hoje é um dia feliz Hoje é um dia feliz Vai ser um dia feliz Hoje é um dia feliz Hoje é um dia feliz